Do lado direito Do lado direito Na rua direita Olhando as vitrines coloridas Eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti Não tive tempo Um movimento imenso Na rua eu lhe perdi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita Eu voltarei pra lhe ver Do lado direito Da rua direita Olhando as vitrines coloridas Eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti Não tive tempo Não tive tempo Do movimento imenso Da rua eu lhe perdi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita Eu voltarei pra lhe ver Layalaya 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 Laia, 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 laia